Escalações entre Vasco e Botafogo, Joia da Base treina nos profissionais, Martim Benitez já chegou ao Brasil e muito mais sobre o Vasco da Gama e você vai ver tudo aqui no canal do Pedrosa. Roda a vinheta! Fala galera do canal do Pedrosa, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Mais um vídeo aqui hoje, obviamente, para falar sobre esse final de semana agitado do Gigante da Colina mas antes da gente começar, se inscreva no canal do Pedrosa, a gente está muito próximo de chegar a 30 mil inscritos eu vou ficar muito feliz se você puder se inscrever, se você compartilhar e principalmente ative o sininho também para você receber todos os vídeos do canal do Pedrosa, lives, entrevistas, todo o conteúdo que a gente faz aqui você recebe instantaneamente aí no seu celular. E é claro, já deixe seu like aqui no vídeo também para ajudar ao crescimento aí do canal do Pedrosa. Bem, vamos ao que interessa, até porque amanhã tem Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo em São Januário, 29ª rodada do Brasileirão e o Gigante da Colina precisa vencer para cada vez mais se afastar da zona do rebaixamento já conseguiu sair no empate com o Atlético Goianiense lá quinta-feira em 0x0 lá em Goiânia o Luxemburgo realmente mudou os ares do Vasco da Gama e agora um clássico importantíssimo jogo que acontece às 8h30 da noite, um horário até diferente para os clássicos aí mas que vai acontecer, como eu disse, lá em São Januário. E primeiramente a gente tem que falar sobre a preparação do Vasco e também daqui a pouco eu vou falar sobre o Botafogo que é o time que está desesperado, mais desesperado ainda do que o Vasco da Gama para poder se livrar da zona do rebaixamento. O Botafogo tem 23 pontos, uma pontuação, como eu disse, desesperadora. Mas antes de mais nada, vamos falar agora do Vasco da Gama. O Gigante da Colina ficou na sexta-feira lá em Goiânia, fez um trabalho regenerativo para os titulares na piscina e os reservas e aqueles também que entraram durante o jogo fizeram um trabalho no CT do Atlético Goianiense o Luxemburgo mudou essa logística aí do Vasco da Gama. Antigamente os jogadores atuavam na partida e já viajavam direto para o Rio de Janeiro e só iriam treinar novamente na tarde de sexta-feira mas não, o Luxemburgo agora está optando, quando o jogo é fora de casa, de dormir no local e trabalhar em algum campo ali por perto para depois viajar para o Rio de Janeiro. Então foi isso que eles fizeram. Empataram com o Atlético Goianiense na quinta-feira treinaram no CT do Atlético Goianiense na sexta-feira de manhã viajaram para o Rio de Janeiro, ficaram com suas famílias nesse pouco tempo e sábado de manhã já realizaram mais um treinamento, inclusive uma joia da base o Caio Lopes, que eu já falo aqui no canal há muito tempo, treinou entre os profissionais e pode ter oportunidades aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. É um jogador muito técnico, meio campo, que consegue fazer a função de primeiro, segundo e até jogar também como camisa 10. Primeiro e segundo volante, obviamente, é um jogador que tem aí muitas características de fazer a transição defensiva para ofensiva porque tem um bom passe, muito tranquilo também jogando, é um bom finalizador quando jogava de camisa 10 na base, conseguia pisar na área com qualidade então é um atleta que realmente tem muito potencial para ajudar o Vasco da Gama. Outros jogadores, por exemplo, João Pedro e Laranjeira, consequentemente também vão seguir com os profissionais porque eles já estouraram a idade do sub-20 mas por enquanto, o único que já está treinando com os profissionais além, é claro, de Riquelme e Gabriel Peck, que já estavam integrados, é o Caio Lopes então, como eu disse, é um jogador muito importante para essa reta final aí e que pode dar muitos frutos para o Vasco da Gama e para o Luxemburgo também observar o meia Caio Lopes. Olha, o Gigante da Colina fez esse treinamento hoje de manhã trabalhou físico, trabalhou técnico e depois também trabalhou a parte tática um treinamento para finalizar aí essa preparação para a partida contra o Botafogo, como eu disse depois eles se concentraram, já estão concentrados inclusive e o time titular do Vasco da Gama só tem realmente uma dúvida porque o Léo Matos foi suspenso na lateral direita ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Goianiense e a dúvida do Luxemburgo é recuar o Pikachu para a lateral direita ou colocar o Caio Tenório? E aí, quem entraria lá na ponta direita? Gabriel Peck, que é um jogador que fez um final aí de Copa do Brasil sub-20 e também de Campeonato Carioca muito, muito bom inclusive o Vasco foi campeão das duas competições o Gabriel Peck fez uma jogadaça no primeiro gol do Vasco na Copa do Brasil sub-20 aqui em São Januário e tem realmente jogado bem encorpou fisicamente e tem tomado melhores decisões um jogador que agora sim cumpriu as etapas que ele tinha que cumprir na base para depois se destacar nos profissionais e como eu disse, o Luxemburgo gosta muito dele foi ele quem revelou o Gabriel Peck em 2019 e ele já entrou inclusive no jogo contra o Atlético Goianiense encentrou até bem, quase fez um gol e pode ser a opção aí nessa ponta direita então como que o Vasco deve ser escalado para essa partida contra o Botafogo? Fernando Miguel, na lateral direita, Iago Pikachu na zaga, o Erle, lembrando que o Ricardo Graça operou o apêndice porque ele teve apêndice, deve ficar aí pelo menos mais 10 dias parado pelo menos até voltar aos treinamentos no lado do Erle, Leandro Castan e Henrique que inclusive salvou o Vasco da Gama nesse empate em 0x0 lá em Goiânia no meio, o Vanderlei Luxemburgo deve repetir os mesmos jogadores Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho lá na frente, Gabriel Peck na direita Germancano como centroavante e Tales Magno na esquerda esse deve ser o time do Vasco para enfrentar o Botafogo caso o Gabriel Peck não seja o escolhido Iago Pikachu continua na ponta direita e Caio Tenório será o titular nessa lateral direita, tá bom? e uma informação muito importante também para a torcida do Vasco é que o meia Martim Benítez chegou ao Rio de Janeiro nessa manhã já vai começar a fazer os trâmites para renovar o contrato para assinar e já começar também a treinar para ficar à disposição de Vanderlei Luxemburgo o nome dele tem que sair no bid a renovação de contrato tem que sair no bid isso deve acontecer na próxima segunda-feira para ele ficar apto e voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama acho que é uma volta extremamente importante já dei essa informação lá no Twitter mas repito aqui o Vasco da Gama pagou 1,3 milhões de reais por esse empréstimo de 6 meses do Martim Benítez tem a opção de compra no final do contrato de 4 milhões de dólares o que dá aí cerca de 21 milhões de reais que o Vasco pode fazer por 60% dos direitos de Martim Benítez se o Independente, que é o time que detém os direitos de Martim Benítez receber uma proposta de outro clube o Vasco tem a oportunidade de igualar ou se o Independente aceitar a proposta de outro clube vai ter que liberar o jogador mas foi muito importante esse prazo aí conseguido pelo Vasco para o Benítez de fato ter uma sequência na temporada ele só fez 26 jogos pelo Vasco em 2020 o que é um número baixo apesar da temporada ter sido maluca o Benítez teve algumas dificuldades com lesões teve Covid enfim era poupado em diversas vezes também então o Vasco da Galma vai ter um prazo aí maior para avaliar se vale ou não comprar Martim Benítez o fato é nesse time do Vasco principalmente para essa reta final de Campeonato Brasileiro ele vai ser muito importante pela parte técnica pela parte também que o Luxemburgo pode fazer Martim Benítez evoluir vale lembrar que o Vasco está focando bastante nessa preparação física com o Antônio Melo que é um preparador que foi muito bem em 2019 aqui no Gigante da Colina e fez o Vasco voar na temporada fisicamente então isso pode acontecer de novo e o Benítez pode se beneficiar bastante dessa atuação do Antônio Melo e ele precisa disso eu sempre falei isso aqui tecnicamente um nível altíssimo mas fisicamente é um jogador que não é confiável então se ele conseguir equilibrar essas duas questões aí a técnica e a física com certeza a gente vai ver o Martim Benítez melhor ainda do que ele já passou aqui pelo Vasco da Gama agora falando um pouco sobre o rival o Botafogo como eu disse só tem 23 pontos está lá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e perdeu 3 jogadores importantes 3 jogadores que eram titulares desse time do Botafogo o Marcelo Benevenuto o Caio Alexandre principalmente o zagueiro e o volante foram suspensos com o cartão amarelo e também o Matheus Babi que até perdeu a vaga mas também já foi titular desse time e está suspenso com o terceiro cartão amarelo então eu vou falar aqui para vocês a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Vasco da Gama inclusive a diretoria do Botafogo colocou os jogadores para concentrar desde ontem desde a última sexta-feira para poder conseguir encarar esse jogo contra o Vasco da Gama como uma decisão vamos a provável escalação do Botafogo Diego Cavalieri Kevin Canu Rafael Posten e Vitor Luiz Zé Welleson Cícero Bruno Nazário o Arley ou Lecários Calu ou Juan e Pedro Raul na frente uma equipe que não vence em casa por exemplo há cinco partidas o Botafogo foi derrotado cinco vezes no Newton Santos e realmente vive uma fase muito até pior do que a do Vasco da Gama tem seis pontos de diferença para o Vasco e vai encarar esse jogo como uma final o Botafogo precisa vencer pelo menos conseguir na verdade pelo menos 20 pontos de 30 possíveis nessa reta final de campeonato brasileiro e isso já começa contra o Vasco da Gama mas nessa partida eu entendo que o Vasco até pela mudança de Ares com o Luxemburgo até pelo melhor momento e por ter um time melhor de fato eu acho que o Vasco é favorito e tem a obrigação também de ganhar do Botafogo para se distanciar dessa zona do rebaixamento e conseguir também quem sabe começar a sonhar com a Copa Sul-Americana com uma vaguinha na Copa Sul-Americana tá bom? o árbitro dessa partida vai ser o Rafael Claus ele que é muito conhecido é um dos melhores árbitros aí do futebol brasileiro pelo menos a CBF considera ele assim e ele que vai atentar essa partida às 8h30 da noite lá em São Januário pelo Campeonato Brasileiro lembrando a você que a gente tem pós-jogo amanhã entre Vasco e Botafogo aqui no canal do Pedrosa e aí para a galera que está em dúvida sobre essas movimentações políticas Levem-se ano Jorge Salgado Levem-se ano que entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para anular a decisão do dia 17 de dezembro que deu a vitória a Jorge Salgado Roberto Monteiro também entrou com o mesmo recurso tem o Partido Solidariedade entrando com recurso no Superior Tribunal Federal alegando que as eleições também do Vasco não deveriam ser interferidas pela Justiça tudo isso eu vou explicar melhor amanhã na live após a partida entre Vasco e Botafogo a gente vai falar muito do jogo e depois eu vou ter a palavra de um profissional já tive na verdade o Leonardo Pescher vou deixar inclusive aqui o link no Twitter que eu expliquei lá direitinho mas eu vou pedir para o Leonardo gravar uma explicação bem basada para vocês entenderem isso melhor eu vou colocar amanhã ao vivo na live aqui de pós-jogo do canal do Pedrosa tá bom? então mais uma vez não deixe de se inscrever no canal do Pedrosa ative as notificações para você receber todos os vídeos e também deixe seu like aí valeu? um abraço para vocês bom final de semana e até amanhã nessa partida decisiva entre Vasco e Botafogo pelo Brasileirão tamo junto E aí E aí E aí